O que aconteceu contigo, com o Caetano Veloso e com a Paula Blavinha? O que aconteceu? É uma lenda, né? É um fetiche do Brasil, né? Quem me dera. Doraria namorar a Caetano Veloso, quem me dera. Isso é um fetiche do Brasil. Eu fiquei muito amiga deles, namorava o Joinha na época, a gente saía juntos e as pessoas, a imprensa, cortava a foto do Jorge. Ficava só uma mão. Eles cortavam, cortavam, eles tiravam o Jorge da fotografia. Depois que a gente começou a perceber isso, o Jorge nunca mais tirou foto no canto. Porque se estivesse no canto, ele ia sair. Eles botavam Caetano e suas Paulas. É isso que eles queriam vender. E teve um dia que a gente estava na praia ali e vinha aquelas ondinhas, a gente ficava pulando, conversando na beira d'água. Aí começou ali. Aí começou ali.